Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Copa Brasil, sou o Vitor e aqui do meu lado está a Josiane. Oi pessoal, beleza? E eu vou dar revanche aqui pra Josiane, já que no nosso último vídeo de F1 Race Stars ela foi vergonhosamente mal. Não fui não, mentiroso. Na última volta ela decidiu correr pra trás, então a gente vai jogar agora numa pista em que nenhum de nós dois correu, então não tem vantagem pra ninguém, eu não conheço a pista do Japão. Nem eu. Nem ela. Qual, na máxima? Então tá. Então nós vamos correr nessa pista que nós não conhecemos. Eu vou escolher, deixa eu dar uma olhada, eu vou escolher o Kimi Raikkonen agora. Você? Tô escolhendo. Não, eu vou mudar. Vou com esse. Schumacher? Tá, eu vou com o Bruno Senna. Vou com o Bruno Senna. Vamos lá, Bruno Senna contra Michael Schumacher. Começando a pista do Japão. Vamos lá então. Eu não conheço a pista, nem ela. Vamos ver o que que rola aqui. Essa nossa revanche aqui na F1 Race Stars. Eu sou o de cima com o Bruno Senna e ela de baixo com o Schumacher. Atenção, na hora da largada, nós dois largamos bem. Vamos lá, peguei aqui o power-up já. Não peguei nada. Ai, eu caí na bolinha. Ai, quase me ligou pra fora da pista. Já tô quebrado, já. Ai, quase me ligou pra pista. Eita, meu senhor. Já tô quebrado aqui. É dificil isso aqui, meu irmão. Não peguei nenhum. Ai, ai, tô quebrado. Eu tenho que ir pros boxes, não foi boa essa corrida. Começamos... Peguei aqui um troço minha aqui. Cadê, cadê? Os boxes, os boxes. Peguei um. Na pista do Japão. Japão. Ai, não. Vamos lá, vamos lá. Who cares? Caramba. Tem bolinha aqui, meu irmão. Caramba. Vamos lá. Ai, chuva. Chuva. Que coisa. Os boxes, eu tô todo quebrado. Em 11º. Vou ser inútil. Ah, me passou agora. Ah, vamos lá. Eu tô inútil. Nossa. Tá todo mundo se batendo aqui. Ô, senhor. Escorregou. Nossa, o que aconteceu aqui? Meu, o que é isso? A gente tá aqui em cima dos trens aqui. Acho que sim. O negócio é muito... Nossa, eu tô inútil. É, a gente tá em cima do tren. Agora a gente caiu. É, a gente tava em cima do tren. Vamos pra parte da cidade. Opa, não, não colocado. Você tá aqui na minha frente. Não, não colocado. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar um cares aqui. Ui, não freiei. Ai, eu não acredito. Ai, pegou em mim, ferrei. Ui, quase bati no carro. Ai, bati no carro. Droga. Ai, tem carro aqui. Nossa, é difícil. Olha. Ai, eu perdi a entrada do box. Ai. E bati no outro carro. É uma bola. Ai. Caramba, tem muito carro. Passei, passei, Victor. Passei. Eita, na frente do bi. Ai, bati no carro. Ai, não adianta nada. Tem um muro aqui. Tem um muro muito louco aqui. Olha só que loucura, cara. Ai, caramba. Esse mapa é muito bom. Esse boneco louco aqui. Pô, eu não... É, sem conhecer a pista. Olha, eu não peguei quase nada aqui. Ó, agora eu peguei um aqui. O Felipe Massa passou na minha frente. Passou nos boxes novamente. Ai, tô mal aqui. Nossa, eu caí pra décimo primeiro. Olha só. Ai, droga, bati. Que que é isso? Nossa, tô muito mal nas corridas. Tô, tô... Tô bem aqui. Tô bem, tô tranquila. E pra mim... Tá ótimo. Oitavo lugar. Não, mas tô melhor do que você. Calma, calma. Tá acabando a primeira volta agora. Última volta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora sim. Agora é pra valer, hein. Agora eu... Ficou sério o negócio. Pra valer o quê? Ai, que agora é a última volta. Agora eu nunca. Pego o Kers. Tô certo. Agora eu tô aqui. Ah, teleporter! Teleporter. Eu fui importado pra sétimo. Eu tô batendo em você aqui. Pronto. Ih, nono. Caramba. Ah, Vitor! Tô aqui. Tô aqui. Cadê? Cadê esse... Nossa, todo mundo se batendo aqui nessa ponte. Ah, sou do botão do atendimento. Ah, cadê? Aqui. Aí, pega o Kers. Ih, tem que ir pros box. Tô em nono colocado. Eu não tô bem nessa corrida. Não tô bem nessa corrida. Não estou bem. Vou pegar o Kers aqui. Isso. Ai, jogar um negócio. Em cima dos trens agora. Ih, bati na placa do trem. Eu achei que era um negócio pra acelerar. Ai, bati ali. Fui mal agora. Nossa, décimo colocado. Estou em sexto lugar. Vamos lá. Bom, bom. Agora são os carros agora. Estou tentando aqui. Aqui é o fogo aqui. Uh, eu não sei ver freio, cara. Já peguei uma bolinha aqui. Carros. Carros dando zigue-zague no mesmo. Carros. Boxes aqui. Oh, senhor. Entra certinho nas boxes. Nossa, décimo primeiro. Tem penúltimo colocado. E tá chegando no final já. Aí, power up. Nossa. Sérgio Pérez. Vamos lá. Passando os caras que estão se batendo. Oitavo lugar. Ai, pega o Carros aqui. Ah, não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Power up. Ela tá na minha frente aqui. Não, não, não. Ela tá na minha frente. Ai, bati na árvore. Não, não, não. Acelera. Vai, vai. Acelera. Cadê? Cadê, cadê? Ah, não bate. Tô em terceiro. Ah, excelente. Ah, pegaram na bolinha. Ah, caí. Pra sexto. Sétimo. Você tá aqui atrás de mim, né? Ai, caramba, bati de novo. Ah, desce o primeiro, desce o primeiro. Droga. Ah, cheguei na tua frente. Eu bati, eu fiquei prestando atenção no meu power up. Quase, quase, quase. Aí bati. Cheguei em décimo primeiro. Não foi dessa vez, senhor, em primeiro lugar. Décimo? Olha que eu tava em terceiro, na última curva, hein? Eu manti o meu desde o começo. É? Nem venho. Ah, isso. Essa péssima corrida aqui pra vocês. E espero que vocês tenham gostado dessa corrida ridícula. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos.